Meus amigos e minhas amigas, se você melhorou de vida com o Real e acredita no Brasil, nessas eleições, não tem dúvida, vote no 13, vote no Lula, porque ele vai melhorar mais ainda a sua vida. Qual a importância dessa declaração, Sakamoto? Eu acho que, primeiro, a importância nessa reta final e, segundo, no contexto histórico da política brasileira. Eu acho que tem duas coisas importantes. Na reta final, é claro, ajuda a um grupo de indecisos, a um grupo de pessoas que não gostam. Que não são petistas, que não gostam do Lula, a optar pelo campo democrático em detrimento ao campo autoritário representado por Bolsonaro. Então, é claro que uma votação pessoal fala, ah, esse presidente Fernando Henrique não faz mais diferença. Faz sim. Para muita gente, faz sim. Para muita gente que, inclusive, forma opinião de outras pessoas, faz sim. Então, é importante. Agora, tem uma segunda mensagem sobre isso, que eu acho importantíssima, independentemente do que aconteça nas urnas, que é o quê? São adversários históricos, que não são inimigos, mas são adversários ferrenhos históricos, que, na hora que a democracia se vê, na sua hora mais sombria, no momento em que ela se vê numa encruzilhada, abrem mão dessas divergências históricas e colocam que a divergência maior é ser contra o autoritarismo, é ser contra um governo que prega a volta da ditadura, a um governo que, vez ou outra, apela para o racismo, para o machismo, para a homofobia, para a exclusão, para a fome, para a inflação e tudo isso mais. Então, o que acontece é uma mensagem, na verdade, de frente ampla, e é uma mensagem de diferentes que são capazes de se unir em prol da qualidade de vida do país. E é isso que a gente vai precisar, gente. É isso que todo mundo vai ter que se lembrar. O país tem que ser bom para todo mundo, independentemente de quem ganha a eleição, no dia seguinte esse presidente vai ter que governar para todo mundo. E vai ter que governar para todo mundo, porque a gente tem um país que está em frangalhos por conta dos últimos quatro anos. Então, eu acho que a mensagem do ex-presidente Fernando Henrique é muito forte nesse sentido, e ela perpassa, ela atravessa esse período eleitoral, e ela dá uma sinalização do Brasil que pode emergir das urnas, que é um Brasil mais justo, ou um Brasil que segue indo abismo abaixo.